Nunca mais você ouviu falar de mim Mas eu continuei a ter você Em toda esta saudade que ficou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro Todo dia sem você saber O que restou do nosso amor ficou No tempo esquecido por você Vivendo do que fomos Ainda estou Tanta coisa já mudou Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro Todo dia sem você saber E na distância morro Eu só queria lhe dizer Que eu Tentei deixar de amar Não consegui Se alguma vez Se alguma vez você Pensar em mim Não se esqueça Não se esqueça De lembrar Que eu nunca te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro Todo dia sem você saber Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro Todo dia sem você saber Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro E na distância morro De Ok E na distância morro E na distância morro